Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus! Agora já é a tarde, né? Não gravei muito hoje de manhã porque foi uma correria, né? Mas já fiz muita coisinha hoje e vou mostrar pra vocês o meu cantinho do café. Sim, eu pintei o nome, eu achei que ia ficar feio por causa do pincel, né? Mas depois que seca a tinta fica totalmente diferente. Vou mostrar pra vocês. Eu resolvi pintar de preto, né? Como vocês viram ontem. E não ficou tão manchado. Ó, você olha de longe. Só se você chegar bem de pertinho pra ver, sabe? Então eu resolvi. Como eu não tenho outro spray, eu não vou gastar comprando outro. Só dá pra ver se você chega bem pertinho. Mesmo assim, quase não dá pra ver. Ai, mas ficou lindinho, né? Olha, aí eu inovei aqui e resolvi colocar esses dois potinhos. Eu comprei esses potinhos. Eu achei ele bem em conta, sabe? Ele é acrílico. Imita bem vidro, né? Mas é acrílico. Aí coloquei aqui chocolate, né? E nesse outro aqui eu coloquei o leite em pó. Né? Acrílico também. E eles vedam super bem. Eles têm uma borrachinha, ó. Com a mão eu não vou conseguir tirar. Porque eles vedam... Ah, consegui. Olha aí, ó. Tem essa borrachinha de vedação. Igual tem no de vidro. Ó, aí você aperta. Tem a pressão. Então não entra. Formiga aqui de jeito nenhum. Né? E é bem difícil pra tirar. Então gostei. Achei tão bonitinho. Depois eu vou mandar fazer umas etiquetinhas pra mim colocar nesse spot, né? As etiquetas. Colocar o nome biscoito, salgado, biscoito doce. Tipo assim, né? Rotular. Aí colocar aqui também. Gente, mas eu amei meu cantinho de café. Ficou lindinho demais. Simples, né? Mas... Feito tudo com muito amor e carinho. Que é apaixonado. Esse negocinho aqui, ele é um descanso de panela. Ele é descanso de panela. Aí só que quando eu vi ele, eu achei tão bonitinho. Comprei ele pra fazer isso aqui, ó. Pra botar aqui no meu cantinho. Mas pode ser usado como descanso de panela também. Aí botei esse negocinho aqui, né? Pra espendurar ele. E eu achei que ficou lindo. Ai, apaixonada. Então, aqui é a tarde. Tá um barulho de crianças. Porque o mais velho não tinha aula hoje. Só tinha pro do meio, né? Pro meu filho do meio. Só que aí eu não mandei ele hoje, não. Deixei pra mandar amanhã. Né? Não ia só deixar a menina faltar aula, não. Mas hoje eu deixei. Agora eu vou colocar um leite pra ferver. Deixa eu contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu sempre tomei leite. Eu sou uma pessoa alérgica. Eu tenho uma alergia a remédio. Algum tipo de comida. A veneno. Cheiro de veneno. Algumas coisas, sabe? A perfume. Até produto de limpeza pra mim usar é uma dificuldade. Porque eu sinto alergia, sabe? Coça. Até cheirinho. E aí, esse dia eu comprei um leite de garrafa. Eu gosto muito de leite. Sabe? Muito de leite. Aí, se você compra no mercado aqui de caixinha, tá cheio de conservante. Então, eu tava comprando de um rapaz aqui que há muito tempo vende. E sempre todo mundo fala pra mim que ele é confiável, né? Aí, esse dia, a última garrafa que eu tinha comprado dele. Aí, ele... Quando eu bebi o leite, eu bebi de manhã, comecei a me dar uma alergia. Aí, quando foi de tardezinha, eu bebi de novo. Porque eu tomo café, geralmente, uma vez no dia. Dificilmente, eu tomo café à tarde. E eu só tomo café com leite. Aí, de manhã, eu tomei meu café com leite. Aí, comecei a empolar, sabe? Coçar o corpo. Mas, logo, ficou aquela coceira e enchou, mas não ficou tanto. Aí, quando foi tardezinha, eu tomei dois copos de leite. Com toddy. Com chocolate, né? Menino, eu empolei tanto. Eu vou deixar as fotos pra você ver. O tão empolado que ficou minhas costas. Aí, eu... Na hora, veio na minha cabeça. Só podia ter sido o leite. Aí, passou uns dias. Aí, eu tomei café com leite. Não me deu alergia. Comprei leite de caixinha. Não me deu alergia. E hoje, eu comprei uma de garrafa, mas de outro rapaz. Sabe? Que é o rapaz que o marido da minha cunhada compra. E vou fazer o teste hoje, de novo. Gente, mas você pensa em alergia. Coçar, empolou minhas costas. Queimava. Parece que tava pegando fogo nas minhas costas. Tão alergia. Eu acho que era alguma coisa que ele tinha nessa garrafa. Ele não lavou direito. Sabe? Algum... Não sei. Alguma coisa tinha nessa garrafa. Eu acredito que não é do leite, não. Porque muito tempo que eu tomo leite. E eu nunca senti nada. Eu acredito que foi alguma coisa que tinha nessa garrafa. Ele não lavou direito. Algum veneno. Alguma coisa. Escuro. Tava amassando pra chover. Aí eu comprei. Vou fazer o teste agora. Eu vou ferver. Sempre eu ferro bem fervidinho o leite, sabe? Vou pegar a panela aqui. E pra mim ferver o leite. Embora ver, né? Se vai dar certo, gente. Porque eu gosto de leite. Eu não sou de beber leite, assim. Toda hora, sabe? É só de manhã e à tarde quando eu vou lanchar. E como eu não sou muito de jantar. À noite eu tomo leite em ninho. Eu faço leite em pó com farinha láctea. Eu não gosto muito de jantar à noite. No dia que eu janto, eu não me sinto tão bem. Aí eu vou ferver esse leite. Tem muita gente que fala assim. Diane, para de tomar leite. Não toma leite. Porque leite não é sadio. Não faz bem. Gente, mas se eu for parar de tomar leite. Porque não é sadio. Eu vou ter que parar de comer tudo. Porque hoje, verdura, fruta, tudo vem com veneno. Arroz, feijão, né? Então, eu tenho que parar de comer. Parar de viver. Porque como que eu vou fazer? Carne, você não pode estar comendo frango. Tem hormônio. É difícil. Então, eu não caio muito nessas paranoias, não. Sabe? De comida, não. Eu acho assim. Que tudo a gente tem que comer com limites. Você não tem que morrer de comer. Igual tem gente que bebe uma garrafa de refrigerante de uma vez. Né, gente? Aí, também não, né? Eu acho que tudo em poucas quantidades, com moderação, tudo pode, né? Não pode exagerar. Porque tem gente que exagera. Porque se a gente for parar de comer. Você vai ter que parar de comer arroz, feijão, carne, verdura, legumes. Não vai comer nada. Não vai viver. Porque tudo faz mal, né? É você saber se alimentar. Se alimentar com moderação. Né? Então, eu como. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Ó. Eu tava postando aquele borrifador horrível meu, improvisado, né? Peguei o biquinho de outro. E botando naquele frasquinho de perfume, né? Comprei um borrifador decente agora, gente. Olha que gracinha de moranguinho. Coisa mais fofinha. Achei que eu tô pegada aqui, meninas. Ajudando meu filho a fazer uma maquete. Trabalho de geografia. Gente, agora já apareceu aí. Já vou. Aí. Aí peguei umas folhazinhas aqui pra colar, né? Pra ficar mais bonitinho. Isso aqui é plantinha minha. Onde veio parar minhas plantinhas, meus raminhos? A nossa lá. Aí ainda bem que eles têm esses bonequinhos, né? Aí colou aqui. Aqui, esse lado é de dinossauro. Esse aqui é de animal selvagem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto